E no programa de hoje tem Via Marconi, tem taxa especial também pra quem levar o Argo, não é isso, Ulisses? Com certeza, o Argo tem a tabelinha especial que acabou de sair no forno pra você que tá ligado no SBT, vem pra cá. Corre pra cá então, no Aqui Tem tem Via Marconi. E hoje também tem Castelinho, materiais de construção, não perca a promoção, novidade, preço baixo, tudo pra sua obra e construção você encontra aqui, aqui no Castelinho, materiais de construção. Ó, e no nosso programa hoje também tem shopping dos pneus multimarcas aqui na Cachoeirinha, não é isso, Edson? Exatamente, pode vir conosco, estamos aguardando todo mundo, preço baixo, qualidade, variedade é aqui conosco. Shopping dos pneus multimarcas aqui no Castelinho. E no programa de hoje faz como esse povo todo aqui, comprando tinta barata no melhor local de Manaus, BMC Tintas, não é isso, Mitz? Isso mesmo, Matheus, vem conferir você também, nossos preços baixos aqui na BMC Tintas. Preço baixo, novidades, o melhor preço da cidade é aqui, BMC Tintas. Ó, e não perca, no programa de hoje tem Personal Fitness Club, tem o Beto, tem promoção, tem muita coisa, não é isso, Beto? Perfeito, Matheus, muita promoção, muita dica de atividade física, vem pra Personal Fitness. Aqui no Aqui Tem tem Personal Fitness Club. E no programa de hoje também tem, lógico, o Golfinho, o Táxi, o App, tem o Marcelo, tem novidades, é isso, Marcelo? Novidades para todos vocês. Então não perca, então, aqui no programa Aqui Tem tem novidades e tem o Golfinho, o Táxi e o App. Opa, a partir de agora aqui pelo SBT Amazonas começa uma hora de novidades, promoções, o melhor preço na cidade de Manaus. E com certeza, tudo pra você economizar de verdade. A partir de agora começa o nosso programa. Aqui tem, aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e aqui tem aquele produto especial e exclusivo que só você procura, que só você acha, lógico, aqui. Nós procuramos pra você, nós achamos pra você, te entregamos aí com preço lá embaixo e, lógico, você vem aqui com a gente comprar. Pessoal, uma dica especial pra você, hein? Hoje tem promoção, hoje tem preço baixo e, lógico, hoje também tem as novidades incríveis que só o nosso programa oferece pra todo o Amazonas. E começando no Amazonas, um beijão especial pra todo o interior do nosso imenso Vale Verde. Abração especial pros municípios, circunvizinhos a Manaus. Enfim, a você que está aí um pouquinho mais distante, ó, receba o nosso beijo carinhoso, forte abraço pra você e prepare-se porque a partir de agora aqui no SBT começam as novidades mais incríveis, viu? E, gente, olha, você pode participar conosco também aqui pelas redes sociais, nosso Facebook, Werley, bota aqui embaixo o Facebook, isso, Facebook, pronto, Facebook. Agora, seguinte, bota o Instagram, pessoal, o Instagram aqui embaixo, só seguir agora aqui, tem promoção, tem novidade e tem mais, tem o nosso WhatsApp também que você entra aqui agora, ok? Manda o seu alô, manda o seu beijo, manda o seu recado, fique à vontade. Falando em recado, lá vai o meu recado pra você, você consegue assistir o nosso programa a hora que você quiser, aonde você quiser, pelo YouTube. É o canal TV em Tempo, o playlist aqui tem, ok? Convite feito, pessoal, a partir de agora, nós estamos aqui, ó, na Via Marconi, pra falar pra você de preço baixo, de novidade, de lançamento, de coisa boa. Olha quanto lançamento nós temos aqui, olha, quanto arco que nós temos aqui. A partir de agora, então, começa o nosso programa aqui, muito bem acompanhado do nosso parceiraço, o Ulisses. Fala, Ulisses, beleza, Trujóia? Deus seja bem-vindo mais uma vez aqui à Via Marconi. E hoje nós temos, além de apresentar essa máquina maravilhosa, nós temos promoções, tá? Uma que acabou de sair do forno e que já, já você vai saber. Peraí, promoção é com a gente. Pessoal, o nosso programa tem promoção, lógico. Aqui a gente separa tudo, bota as promoções, o preço baixo, o parceiro certo, pra que você tenha a economia de verdade. Agora, me diz uma coisa, como é que tá teu carro, hein? Eu sei, já tá meio velhinho, né? Já trocou o carro, mas não gostou do carro, é muito grande, é muito pequeno. Eu entendi, gasta bastante. Olha, para, 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 pronto. Vamos fazer um combinado aqui, então? A partir de agora, a Via Marconi vai realizar todos os seus sonhos. Vai pegar o seu problema que você tem agora e transformar em solução. Até porque, né, Ulisses é o cara responsável por isso e, sem sombra de dúvidas, tem sempre o produto certo. Eu acho que hoje, essa promoção que a Via Marconi preparou para o nosso telespectador, para o nosso cliente, é algo especial, né? Com certeza, gente. Hoje nós temos uma promoção especial para o Argo, tá? Acabou de chegar, tá? Do dia 24, começou agora, é, do dia 24, vai até o dia 5 de maio. Então, não perca, que é só até o dia 5 de maio, tá? Taxas a partir de 0,79 para toda a linha Argo. Então, você que está com o sonho de comprar o Argo, que é a sensação do momento, o carro hiper premiado, vem aqui na Via Marconi, tá? Sabadão, até as 14 horas e vem adquirir taxas a partir de 0,79 somente para o Argo. Gente, é preço lá embaixo. Imagina uma taxa dessa. Bom, 0,79 tinha uns 8 anos que eu não ouvi essa taxa no mercado regional. E a Via Marconi hoje trouxe junto com os bancos para que você pudesse, lógico, entender e compreender que o mercado começou a reaquecer. E, lógico, o carro certo que você espera, que você procura, é o Argo. Carro premiadíssimo, bonitão, lindão, com motor top, né? Sim, com certeza. E uma das vantagens do Argo não é somente a qualidade dele, a parte tecnológica. Ele é um carro extremamente premiado em relação aos concorrentes, porque ele já vem de série com direção elétrica, já vem com opções de câmbio automático. Tem também controle de estabilidade eletrônica, controle de tração eletrônica também, que são opcionais, que você pode incluir no carro. Motor 1.0, motor 1.8. Então, tem a variedade de tecnologias distribuídas entre os motores 1.0, 1.3 e 1.8. Então, são três públicos que ele atende. Um carro maravilhoso, um carro sensacional. Rola do chão? Com certeza. Esse carro, com o controle de eletrônica de estabilidade acionado, ele consegue fazer uma curva com as quatro rodas coladas no chão. Muito mais segurança para você que vai para a estrada, para o Presidente Figueiredo dar um passeio. Muito mais segurança. Esse é um carro que foi comparado pela quatro rodas, pela Autosport, que é a mídia mais especializada, mais criteriosa e rigorosa. E, em todas as comparações, ele ganhou. Tanto é que isso motivou, em 2017, a fazer o desafio Argo, que a Fiat colocou ele com os seus concorrentes para fazer test-drive em todas as concessionárias do Brasil. E foi um sucesso, porque fez o test-drive nesse carro, você compra. O carro é um espetáculo maravilhoso. Eu já sei, né? Deu vontade de você correr para cá, então, e acompanhar as novidades que só a VIA Marconi tem para mim, para você. E, lógico, acompanhar o Argo aqui, né? Vem aqui, negociar e tal, dar o teu de entrada. Como é que funciona? Olha, é muito simples, tá? Você vem aqui com a gente. Outro detalhezinho dessa taxa que eu esqueci de falar, tá? Geralmente, a taxa especial dessa, o banco acaba exigindo uma entrada muito alta para que você tenha direito à taxa. Nessa 0,79, a entrada é baixa. Tá? Então, você vem aqui conferir. É uma entrada pequena, uma entrada normal de mercado, que normalmente as taxas seriam em torno de 1,8. Você consegue uma taxa de 0,79 no Argo, tá? Então, vem aproveitar que realmente é uma taxa muito agressiva e fácil e acessível. Você consegue com a entrada baixa. Tá? E é muito simples. Você pode vir aqui fazer o plano com os nossos consultores, tá? Você pode dar seu seminovo como entrada. Traz seu carro, a gente faz uma super avaliação. Só o seu seminovo já pode, com certeza, cobrir essa entrada. Você já sai com uma taxa especial, tá bom? Então, é muito fácil hoje você comprar o Argo. É um sonho que é muito fácil, que você pode vir realizar aqui com a gente. Meu amigo, sabe aquele problema que eu falei agora há pouco no começo da matéria? É muito grande, muito pequeno, espaçoso demais, consome demais. Vem pra cá, traz ele pra gente aqui, viu? Quem sabe você não sai com o Argo na hora, não é? E realiza o seu super sonho de ter um carro top, confortável, com a qualidade de Fiat. Felicidades, parabéns, sucesso pra vocês. A Vim marcou noite no sabadão, funciona até que horas? Hoje, sabadão, estamos, horário previsto, 14 horas, mas você que tá em casa, corre pra cá. Que você chegando aqui, você vai ser muito bem atendido. E se for necessário a gente esticar o horário, a gente vai esticar, porque aqui o que importa é a sua satisfação. Isso mesmo. E na semana, funciona até que horas? De 8 até as 18, tá? Horário normal, horário expediente. Mas também, você que tá no distrito, Ulisses, eu saio só 18 horas. 21, 26, 4444, pede pra falar com um dos consultores, ele vai ficar aqui esperando vocês. Pronto, então, Via Marconi Fiat é aqui. Aqui no Aquitem, tem Via Marconi. Oi, pessoal, pra quem gosta de preço baixo, novidades, variedades e com certeza tudo pra sua obra e pra sua construção. Haha, o local certo pra você comprar tudo isso. E lógico, ter o melhor custo-benefício no mercado, o melhor rendimento pro seu bolso é aqui, no Castelinho Materiais de Construção. Dois endereços aqui na Grande Circular, aqui na Otaz Mirim, bem próximo ao shopping, aquele shopping leste. E olha, hoje o Castelinho tem, além de dois endereços, um super atendimento, parcela no cartão de crédito, você pode pagar no dinheiro, tem desconto no dinheiro e mais, e mais, e mais. São mais de 20 mil itens com promoção, com preço baixo, pra que você tenha sempre uma obra com qualidade, né, uma reforma com qualidade. E lógico, gente, pra você que tem aí indústria, pra você que tem aí os condomínios, administra os condomínios, e pra você que tem a sua casa, tem o seu empreendimento local, você vai comprar com qualidade aqui no Castelinho. Pessoal, tudo pra sua luminária, por exemplo, aqui em cima nós temos luminária de LED, pra todos os tipos de ambientes, pra sua sala, pra sua cozinha, pro seu banheiro, pra sua área interna e externa, tanto da sua casa quanto da sua loja, do seu condomínio, e com preço incrível, preços especiais. E mais, ferramentas elétricas, olha só, tudo pra você, nós temos aqui Porsche, nós temos aqui Vonder, nós temos aqui também toda a linha Maquita com o melhor preço de Manaus. Pessoal, ferramenta elétrica com qualidade é aqui no Castelinho Materiais de Construção. E sem contar, gente, escada, lâmpada, gente, tem tudo aqui. E mais, promoção de hoje, já anota aí, tem forro PVC. Olha o preço, pessoal, apenas R$ 9,39 no Dinheiro à Vista. Forro PVC, apenas R$ 9,39 no Dinheiro à Vista. Meu amigo, é preço baixo, é novidade, é promoção, é Castelinho Materiais de Construção. Aqui, na Grande Circular, vem pra cá, olha o atendimento incrível, gente. Muita gente sendo atendida aqui agora, lógico. Nós estamos aqui nesse corre-corre de final de semana, nesse início de obra pra muita gente, nessa continuação de obra pra muita gente. E a gente sabe, né, gente, que obra gasta bastante, né? Poxa, você vem pra cá, puxa pra lá e tal. Então, com certeza, o seu aliado certo. Pra que você gaste menos e tenha sempre o melhor produto na sua obra. Até aqui, Castelinho Materiais de Construção, ok? E mais, pessoal, a melhor frase... Atenção, pessoal, a melhor frase do Castelinho Materiais de Construção em áudio. Você não vai escrever, você vai mandar em áudio pra esse número aqui embaixo, aqui, ó. Pra esse contato aqui, você vai mandar agora pra gente. É a melhor frase, ganha de presentaço 100 reais em compras aqui no Castelinho. É isso mesmo, 100 reais em compras aqui no Castelinho. Então, não perca tempo e mande sua frase agora. Tem que ser em áudio, hein, pessoal? Não esquece, Castelinho também no Facebook, no YouTube e, lógico, também no Instagram. Você procura lá, Castelinho Materiais de Construção. Você acha facilmente e curte as promoções, beleza? Dica de hoje, tá no nosso programa? Pra você que tá construindo e reformando, é aqui, Castelinho Materiais de Construção. Anota o telefone, liga, faz o orçamento, fala com todo mundo aqui, fala com nossos consultores. Eu tenho certeza absoluta que a entrega é certa na sua casa. Comprou aqui, pediu, você entrega, lógico. Você recebe a entrega na sua casa aí com aquele atendimento, com aquela rapidez incrível que só o Castelinho tem pra mim e pra você. Não esqueça, Castelinho Materiais de Construção, o aliado certo pra que você tenha economia e o melhor preço de Manaus. Castelinho, aquilo é que tem. Muito bem, Castelinho Materiais de Construção, sempre com o melhor pra você. E, lógico, gente, tudo pra sua construção, pra sua obra, com aquele prestígio especial, viu? Agora é o seguinte, você quer anunciar conosco, você tá gostando do nosso programa, não tá não? Tá show de bola, tá show de bola. Você quer anunciar conosco, é muito fácil. Você vai entrar em contato agora, em contato agora com esse número aqui, por esse número aqui, ó. Atenção, anota aí, vai. 981770664. 981770664. Aí você entra em contato com a nossa produção, com a nossa área comercial, marca uma visita, tem certeza absoluta aqui pro seu empreendimento, pro seu negócio. Vai ser show de bola, vai bombar, vai bombar. Intervalo comercial rápido, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais aqui no SBT Amazonas. Aguenta aí.